Fala galerinha do RedoScrubbleGames, e aí galera, beleza? Galera, antes de eu começar esse vídeo, eu quero dizer que tudo que vai ser dito aqui está sendo dito sobre teoria, tá? A Bandai não oficializou nada do que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui foi sobre pesquisa de fóruns, sobre amizade de pessoas no exterior, sobre vídeos no YouTube de canais gringos e sobre comentários que tenho visto em fóruns afora, tudo bem? Então, você tendo ciência disso, sobre esse vídeo ser de uma teoria, vamos dar continuidade. É isso aí galerinha, o corpo do Gohanzinho nem esfriou do Gohan Apocalipse, e o Mundo Legends já está todo oriçado com uma terceira parte do aniversário, galera. Isso mesmo. E isso começou muito mais sobre o que me foi dito que o Toshi, em um programa japonês afora aí, tá? Parece que ele foi comentado sobre uma terceira parte do aniversário Legend, se haveria, e ele fez uma piada, dizendo, Bem, estamos no terceiro aniversário, nada mais justo do que três partes, mas nada confirmado. Tá, galera, então tipo, meio que foi ele falou isso num tom de ironia, num tom de brincadeira. Dito isso, galera, começou a repercussão geral sobre uma terceira parte do aniversário do Legends, galera. Então sim, está ocorrendo que há a probabilidade de termos uma terceira parte nesse jogo, e os rumores correm afora sobre os personagens que podem vir sobre essa terceira parte do Legends, e nós estamos muito, muito ansiosos, ou talvez não. Porque entre escassez de gemas e promoções sem limites nas lojas de compra, nada mais trouxe lucro para o Toshi do que esse terceiro aniversário. Foi um fenômeno sem precedentes. Temos três banners LF aí, de três sagas diferentes, tendo uma concretização fantástica de desejos sobre os personagens que foram colocados, entre os principais Mamako LF Verde, Amoeba LF Vermelho, e o Gohanzinho Apocalypse LF Roxo, que está sendo um dos mais queridos aí, que as pessoas estão correndo muito atrás dele. Mas, como o Toshi fez na última live, parece que a saga Dragon Ball em si inteira será comemorada nesse aniversário, galera. É isso mesmo. Então a repercussão pelo mundo Legends se dividiu em duas partes. Uma eu acho que tem mais lógica, e a outra eu acho que está um pouquinho mais fora de foco, mas ainda tem uma miada de verdade nisso. Então, a primeira teoria da terceira parte do Legends que está sendo corrida mundo afora, é que sim, o Charlotte Blue vai chegar, tá? Assim como o Vegeta Ultra foi um destaque a mais além do banner LF, o Charlotte Blue, sim, vem nessa terceira parte. Por quê? Está muito concorrido entre as pessoas de Legends, tá? Está um alvoroço total, que não há oportunidade melhor para o Charlotte Blue chegar, tá, galera? Porque é necessário a chegada do Charlotte Blue agora. Se não, o único momento para ele voltar em um momento especial da Bandai seria na Black Friday. E acho que seria um pouco muito longe, visto que nós estamos esperando há muito tempo a conclusão dessa saga para o Charlotte virar Blue. Então, as pessoas estão um pouco ociosas para isso. Faz tempo que há essa espera por esse Charlotte Blue. Então, na terceira parte do aniversário, virá o Charlotte Blue, galera. Para fechar total esse aniversário com chave de ouro, galera. Seria magnífico essa terceira parte e concluiria as histórias e nos dariam mais gemas, tá, galera? A segunda teoria que está tendo sobre a terceira parte do Dragon Ball Legends, tá? No aniversário agora, no terceiro aniversário, é a vinda do famoso Tranks LF da espada Genkidama. Galera, acredito que esse é o mais longe de estar chegando, mas também tem uma grande probabilidade. Por que eu acredito que é o mais longe? Essa é uma opinião particular minha. Porque eu acho que o Toshi vai aguardar esse personagem um pouquinho mais pra frente, já que ele é muito desejado, tá? E esse Tranks da espada LF chegando agora, cara, não vou mentir. Na conta bancária do Toshi, isso seria fenomenal. Porque todos os youtubers gringos, todos os jogadores de Legends gringos, investiriam muito no game. A loja de compra iria às alturas e o Toshi lucraria muito com esse personagem. E sim, não vou mentir, é um bom momento pra esse personagem chegar. Afinal de contas, nós temos os Amatsu Gataia, ou os Amatsu Amoeba, eu prefiro chamar ele de Amoeba, no jogo. E é o melhor momento pro Tranks chegar para ficar junto no hype. E fechar essa saga completamente pro Toshi dar continuidade em outras sagas do Super. Porque se ele não trouxer o Tranks da espada Genkidama agora, essa saga do Super, do Amoeba, fica ainda, sabe, aberta, em continuidade. E já tem muitas outras sagas do Super para se continuar. E eu acho que na Black Friday, cara, acredito que o Toshi vai continuar a saga lá do torneio do poder com o Goku e o instinto superior completo. Então sim, galera, Há uma probabilidade de nessa terceira parte do banner, nós termos o Tranks da espada Genkidama LF, um novo banner para fechar com chave de ouro esse terceiro aniversário, que foi um dos mais lucrativos e mais famosos do Dragon Ball Legends, galera. Então, preparem-se as suas gemas, preparem seus cartões de créditos, preparem seus cartões de débitos, preparem suas dívidas, preparem-se para vender sua casa. Porque se esse carinha chegar, cara, vai ter muita gente correndo atrás de gemas. Já a outra teoria para a terceira parte do Dragon Ball Legends se foca em Dragon Ball, galera. Isso mesmo. No nosso famoso e querido Dragon Ball, onde nós temos o Goku criança, onde foi tudo começou a história desse fabuloso anime, tá, galera? Então, para um terceiro banner, para um quarto banner, que seria no caso da terceira parte do aniversário, viria um banner do Dragon Ball normal, galera. E nesse banner nós teríamos Goku Kid LF, tá? Kuririn Sparking e o Galick Jr. Spark, tá, galera? Galick Jr., mas por quê? Tão aleatório, galera. Motivos à parte, mas é o que está rolando na teoria que eu tenho visto dos americanos, tá? Por isso que eu estou falando do Galick Jr. Sim, são esses os personagens que estão propícios a um banner do Dragon Ball agora para vir na terceira parte do aniversário. Galera, e há uma grande possibilidade. Eu apostaria muito mais nesse banner do Dragon Ball LF, tá, galera? Por quê? Eu acho que seria onde que o Toshi fecharia esse aniversário também. Porque quando o Toshi fez a última live, ele disse que já tinha colocado a tag GT, a tag Super e nada mais justo que pôr a tag Z. E uma das garotas, se eu não me lembro, comentou da tag Dragon Ball que estava na última live com o Toshi. Então, eu acredito que sim. Pode ter a probabilidade da terceira parte do aniversário ser uma saga Dragon Ball e termos o Goku do Dragon Ball LF. Aí você me fala, poxa, RD, mas se vier um Goku do Dragon Ball LF, não vai ter tanto hype, será? Galera, olha o que o Toshi fez com o Gohanzinho Apocalipse. Você acha que esse Gohanzinho tá tendo hype que tá tendo pelo Gohan em si ou pela força dele em si? Então, provavelmente, galera, se vier um banner do Dragon Ball, esse Goku LF vai vir muito, mas muito hypado, ressuscitando a tag Dragon Ball fenomenal. Isso é fenomenal, galera. Ia ser o hype. E, galera, eu tenho que confessar comigo mesmo. Faria jus ao jogo. Sabe por quê? Porque, graças a esse aniversário, a tag GT está em alta, a tag Z voltou à vida, a tag Super está ressuscitada. Nada mais justo que darmos um hype para a tag Dragon Ball, galera. E seria fantástico se desse certo esse LF no Dragon Ball. Mas a divisória entre as especulações estão entre o Tranks da Espada Gankidama LF e o Goku do Dragon Ball LF, o Goku Kid. Bem, galera, seja como for, a conta do Toshi vai só brilhar se essa terceira parte do aniversário se concluir e vai hypar o game de uma maneira incrível. Acredito que, nossa, mano, o Dragon Ball vai explodir, vai explodir no ranking de jogo mais rendável do ano se o Toshi fizer essa terceira parte do aniversário. E eu digo mais, muitos youtubers e muitas pessoas em fóruns estão empolgadas com essa terceira parte. é óbvio que essas pessoas empolgadas são pessoas gringas onde compram gêmeos com facilidade. Mas e nós, free to players? O que faremos? Visto que, de todos esses banners, a maioria pegou um dos personagens. Quanto muitos sortes, pegou todos. Quanto muitos grandes sortudos, pegaram dois. Imagina mais um banner. O que será de nós? Seja como for, vamos ficar de olho, mas a especulação já está correndo. Da última vez, correu a especulação da segunda parte do aniversário e muitas pessoas não acreditaram, mas o hype se tornou tão grande que o Toshi trouxe a segunda parte. E agora, com essa terceira parte do aniversário correndo aí, galera, estão prontos para comprar gemas? vamos lá. E agora, vamos lá. E agora,